Eita! Salve família! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo vai ser muito interessante, galera, pra quem joga no emulador. Eu tô recebendo diversas perguntas e questionamentos de como eu posso melhorar minha movimentação no emulador, que sensibilidade eu uso, qual configuração eu uso. Lembrando que eu sou nenhum rei do emulador, entendeu? Eu jogo básico, eu jogo normal, entendeu? Subo os capinha na cagada aí, entendeu? Mas eu acho que como eu jogo no emulador eu posso estar opinando, posso estar dando dicas, porque não é que eu seja melhor que ninguém, mas eu posso estar ajudando quem esteja com dificuldade, beleza? Então, se der certo os vídeos, ter uma boa repercussão, eu vou estar fragmentando eles, beleza? Parte 1, parte 2 e se der certo a gente vai, beleza? Eu vou estar mostrando sensibilidade dentro do emulador, sensibilidade do jogo, sensibilidade no caso da DPI do mouse, entendeu? Vou estar mostrando o teclado, vou estar mostrando o mouse que eu utilizo, beleza? E assim você pode ter uma base de como você pode se adaptar com o seu aí, entendeu? Com o seu teclado, com o seu DPI do seu mouse, entendeu? Porque é muito assim, você pegar a sensibilidade dos outros é meio complexo, cara, porque pode dar certo como não pode dar. Se der, beleza, se não der, você vai ter que achar a sua, beleza? Então é isso aí, cara, espero que vocês gostem do vídeo, tá bom? Vou tentar fazer o vídeo o mais rápido possível para estar mostrando tudo para vocês, para a gente poder ter aí um bom rendimento no vídeo, tá bom? Então vamos lá, galera, simbora. Pessoal, vamos lá, vamos começar com o básico de tudo. Marula, qual a versão do seu emulador? Galera, eu testei diversos emuladores e o emulador, a versão do Bullistake 4, porque o mais me adaptei foi a 4.90, como vocês podem ver aqui em cima, 4.90, 0.10, 0.51, que eu sou meio cego, acho que é 0.51, é isso aí. Se o audio estiver um pouco baixo, galera, foi mal, porque eu estou pegando aí, capturando o áudio da webcam, no caso o headset está ruim, eu vou estar ajustando depois aí tudinho, para ter uma melhor qualidade aí para vocês, beleza? Então, pronto, versão do emulador é essa daqui. Agora eu vou estar mostrando, no caso, a sensibilidade de dentro do emulador que eu utilizo, beleza? Vamos lá, vamos clicar aqui, configurações avançadas, como de fato aí, ó. E é isso aqui, galera. Esse aqui é o meu HUD, ele está meio bagunçado assim, porque são diversos atalhos que eu utilizo, beleza? Então, vamos lá, vamos direto ao ponto aqui. A sensibilidade Y, cara, eu utilizo aí no 4, o ajuste no 10, e a sensibilidade do mouse eu boto no 3. Por que eu boto no 3? Porque o DPI do meu mouse, eu estou utilizando ele em 1000 DPI, beleza? Eu vou estar clicando aqui, ó, para vocês verem no software da Reddrago, eu utilizo um ChromaCobra aqui da Reddrago, eu vou estar clicando aqui em DPI. Ele tem aí, no caso, 5 tipos de DPI, que são 500, 1000, 2000, 3000, 5000. Você alterna aí e altera da forma que você desejar. Isso aqui é o meu mouse, beleza? No caso aqui, se eu não me engano, vai até 10 aqui, ó. Aqui no último que está 5, vai até 10.000 DPI, se eu quiser aumentar. E é só eu clicar aqui, vocês vão ver que vai ficar rapidão, ó. Olha como é que está rapidão o cursor do mouse. Aí eu vou clicar aqui em 500, olha como é que ele fica lento. Agora eu vou clicar aqui em 1000, é o que eu estou utilizando, beleza? Então é isso. Para essa configuração aqui, eu estou utilizando 1000 DPI com essa configuração aí. Então se você tem um mouse aí de 1000 DPI, você pode testar, ver se vai dar certo aí para você, beleza? Agora vamos aqui para, no caso, acessibilidade dentro do jogo, dentro do Free Fire, beleza? Flexibilidade, cara, o que acontece? Geral eu deixei 100, a Red Dot é 90, a 2X eu deixei 80 e a 4X eu deixei 90. Está funcionando para mim, está legal, está bacana, está dando para eu ter uma boa mobilidade, estou jogando legal, uma boa movimentação. Então eu deixei desta forma, beleza? A WM, se você quiser colocar em 50, 0, eu praticamente, eu gosto no 0, então vai depender aí de cada um, beleza? Então é isso, galera, não tem mistério, é isso aí. Eu vou estar mostrando a Red Can também para vocês, tá bom? Eu vou estar mostrando o mouse que eu utilizo, o teclado que eu utilizo. E vamos estar jogando uma gameplayzinha aí para a gente fazer um pouquinho da movimentação, ver o que a gente pode fazer para estar melhorando ela, beleza? Então, assim, se o vídeo tiver uma boa repercussão, a galera gostar, tiver bastante like, a galera está pedindo dicas, eu vou estar passando na medida do possível aí que eu sei para vocês, beleza? Porque tem muita gente que tem dificuldade de jogar no emulador, porque às vezes não se adapta direito com o teclado, com o mouse, com a sensibilidade. Não sabe como se comportar dentro do jogo, na movimentação, apertando a tecla para o lado e para o outro, e às vezes acaba desistindo. Mas não é complexo, quando você joga no mobile, você tem que treinar e é a mesma coisa no emulador, beleza? Então, sem essa aí de desistir, e vamos que vamos se você quer jogar aí no Emulation. Então, família, dando continuidade aí ao vídeo, mostrando a Red Can aí para vocês. Vou estar mostrando o tecladinho que eu estou utilizando e o mouse também, certo? Isso daqui é um acessório que veio aí junto com a compra, né? No dia eu pude fazer essa opção lá. Isso aqui é um acessóriozinho para ter de apoio aqui. Se eu tirar ele, eu acho que minha aula fica, sei lá, não me atrapalha. Eu acho que me incomoda na hora de eu jogar, do teclado. Então, eu utilizo esse suportezinho aqui para conforto mesmo. Ele é bem macio, é tipo um gelzinho, é muito gostoso de se estar utilizando ele. Enfim, isso aqui serve para ajudar na sua jogatina. Agora, o teclado, cara, é um teclado da HyperX. É um Mars RGB. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui direitinho. É um Mars RGB. É um teclado mecânico muito bom, cara. Eu gostei bastante dele. É muito bom para digitar. Quem gosta aí do barulhinho... Vai se amarrar. Sendo que na madrugada, quando você está sozinho... Ou às vezes, sei lá, você pode incomodar em seu pai, sua mãe, se vocês moram aí com eles. Ou sua namorada, sua esposa, né? Ele, às vezes, é um pouquinho barulhento, como vocês podem ver aí. Mas é um teclado muito gostoso de se estar utilizando. Eu utilizo também um mouse cobra RGB da Red Dragon. Eu já mostrei algumas funcionalidades deles para vocês. Aqui, esses botões, você consegue estar alterando o DPI dele, do mouse, quando você configura lá no software. E aqui você altera aí, no caso, as cores. Você vê que às vezes ele fica mais lento e vai trocando de cor, entendeu? E essas gracinhas aí. Mas isso não... Só por beleza mesmo aí do mouse. Agora, eu utilizo também esse mal de pés, velho, aqui. Tem que ter que trocar. Está todo sujo. Eu quero comprar um maior, cara. Porque, olha só, eu sofro isso daqui, ó. Às vezes, quando eu vou tentar puxar um capa, eu faço isso aqui, ó. Vai tudo, mano. Nossa, velho, isso me dá muita raiva. Às vezes eu vou fazer uma movimentação, olha só. Olha só que loucura, velho. Isso me atrapalha demais. Aí eu quero comprar um mouse pad grande. Aí eu encaixo o mouse, o teclado e o mouse. Aí o que eu faço? Eu boto aqui por baixo para dar uma travadinha. Eu consigo fazer uma jogatina melhor, beleza? Então, é isso aí. Esse é o teclado que eu utilizo. E esse é o mouse. E esse aqui é o meu suportezinho aí. É... No confortozinho aí da HyperX para eu ter uma jogatina melhor, beleza? Então, é isso aí. Já falei do meu teclado, já falei do meu mouse. Agora, vamos estar fazendo uma gameplayzinha aí. Só que... Tchau, tchau. 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 Tchau.